Diana e Tula Bate aberto! Vamos! Vamos pegar sua bagagem! Hum, ok! É o que eu penso? Hum, ok! Excelente! Que lindo! Bem-vindo ao bordo! Olá! Oi! Por favor, aperte os cintos! Estamos prontos para ir! Você não pode colocar bagagem no corredor! Desculpa! Eu organizo tudo! Vamos lá! Hum! 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 Desculpe! Eu vou limpar tudo! Hum! 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 Uff! Uff! Hum! Hum! Passageiro, piloto e os passageiros! Ah, desculpa! Desculpa! Não mais! Desculpe, onde é o banheiro? Ali! Obrigado! Atenção, passageiros! Estamos voando em uma zona de turbulência! Por favor, aperte o seu cinto de segurança! Atenção! Precisa de ajuda? Sim! Obrigado! Você não pode correr no avião! Isso pode ser perigoso! Desculpe! O que houve? Quando você ouvir música alta, pode acomodar os outros passageiros! Desculpe! Tudo bem! Você pode usar rede de fones! Obrigado! —AAAAAH! Obrigado.